Olá, queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco e estamos tratando sobre atravessando as tempestades da vida e quem não enfrenta tempestades, na verdade, ainda mais num contexto como o nosso. E o que nós vamos estar considerando é justamente para estarmos junto com você nessa navegação perigosa, que é enfrentar uma tempestade. Hoje nós vamos considerar como é possível ou se é possível ouvir Deus em meio às tempestades. E eu separei aqui um texto que faz parte do contexto que nós já estamos trabalhando há algum tempo em Atos, Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. E eu posso antecipar para você, é um texto que relata uma grande aventura. E logo de cara a gente já aprende que a vida cristã é feita também de aventuras. É uma grande aventura que nós vivemos com Deus aqui na Terra. E o texto de Atos 27, 23 e 24 nos diz assim, olha. Bom, primeira coisa que nós podemos observar, que nós podemos observar nessa narrativa, que é o livro de Atos, uma narrativa histórica. Registra ali, aqui, fatos acontecidos. Nós temos o grande apóstolo Paulo, aquele que mais livros escreveu no Novo Testamento. Aquele cujo nome nos honra na nossa cidade, pois moramos na cidade de São Paulo. Ou seja, estamos falando de alguém altamente espiritual, altamente relacional, porque tinha uma afinidade e um relacionamento íntimo com Deus. Mas, sempre tem os mas, né? Alguém que enfrentou a diversidade na vida e tempestades, a semelhança é nossa. Sabe o que isso nos aponta, queridos? Que a proposta da Escritura, ela nos faz uma proposta de uma vida sobrenatural, mas não nos exime da vida natural. E a vida natural, ou a vida humana, a vida terrena, ela é passível de tempestades. Eu não sei porquê, no nosso século XXI, alguém descobriu que a vida cristã é como se fosse uma vida de magia, uma vida onde só acontecem coisas boas, uma vida onde tudo tem que dar certo, Deus só está presente onde há sucesso, prosperidade, desenvolvimento. Não, queridos, não é assim que funciona. Paulo enfrentou uma tempestade, ele estava sendo conduzido preso a Roma. E ao sair de uma cidade para outra, você acompanhar o capítulo 27, tudinho, você vai descobrir isso. Ele já percebeu, está lá no versículo 10, que a navegação seria muito complicada, haveria uma tempestade muito grande. E como que ele percebeu? Porque ele tinha lucidez. Se eu pudesse dizer para você, para ficar gravado uma palavra na sua mente hoje, eu diria, é preciso lucidez em meio à tempestade, porque sem essa lucidez, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Deus poderá falar ou estará sempre falando e você e eu teremos grandes dificuldades, porque as tempestades, os ruídos dela, nos causam surdez e nos colocam num contexto de contrariedade, de dificuldade. Paulo viveu tudo isso e ele teve tanta lucidez que ele disse, Gente, não é bom nós partirmos daqui porque o mar não está para navegação, não. Mas mesmo assim, deram ouvido ao dono do barco e ao piloto e falaram, não, vamos embora. E aí enfrenta a tempestade. E na tempestade, ele continua a lucidez, ele não entra em pânico. Ele não entra em pânico. E sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você entrar em pânico nesse momento que nós estamos vivendo, de contrariedade, de adversidade, de intempéries, de turbulência, em todas as áreas, relacional, espiritual, econômica, financeira, de saúde, tudo. Nós estamos vivendo praticamente um período de tempestade. Se você perder a lucidez, você entra em desespero. E quem entra em desespero, em angústia, demasiada, não consegue ouvir Deus. Paulo nos dá aqui um exemplo, nos apontando o seguinte, Gente, entenda que a vida cristã é passível, a sua vida em Cristo é passível de tempestades. Não fique pensando que na sua vida só acontecerão mar de rosas e tudo dá certo. Não haverão tempestades, não percam a consciência, não percam a lucidez. O que é lucidez? É uma capacidade de enxergar as coisas da forma mais clara. É uma capacidade de fazer uma boa leitura da realidade. Já a perda dessa capacidade vai te levar em pânico. Vou dar um exemplo, se você tem que fechar o seu negócio, você já entra em pânico. E agora, o que eu vou fazer? E aí já vem o desespero. Deus me abandonou. A minha fé não funciona. Onde está o Deus? E aí a tempestade cria um pandemônio nas nossas vidas e nos leva às profundezas do abatimento e da tristeza. Então, tempestades são passíveis. Mas eu diria a você, mantenha a lucidez como Paulo manteve. A ponto de dizer, olha pessoal, nós vamos ter muitas perdas. O material vai se perder, a mercadoria e até mesmo o navio pode se perder. Mas mesmo assim, mantendo a lucidez, ele diz assim, olha, mas eu quero dizer para vocês, tudo bem que vocês não me ouviram. Quando eu disse que não deveríamos partir, vocês resolveram partir. Mas tudo bem, mesmo assim, Deus enviou o seu anjo. E olha a lucidez de Paulo, ele diz, o Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu adoro. Lucidez, lucidez, o tempo todo, mesmo em meio a toda aquela tempestade, ele tinha o domínio, o controle da situação. Porque ele sabia a sua identidade, sabia a sua razão de ser. E ele sabia, porque o anjo disse para ele, você vai chegar a Roma e vai fincar a bandeira do evangelho lá. Não é tempestade nenhuma que vai impedir. E fica tranquilo, porque inclusive as 276 pessoas que estão nesse barco, nenhuma irá perecer. Sabe por quê? Porque você é um homem que, em meio a tempestade, mantém a lucidez e ouve a Deus. E Deus falou claramente como ele fala comigo e com você hoje, através da palavra escrita, através do seu Espírito Santo. Meu amado irmão, irmã querida, recobra, recupere a lucidez da sua vida e converse com Deus e ouça a voz de Deus. Sem dúvida ele vai te apontar uma direção. Mesmo que a tempestade seja extrema, como foi com o apóstolo Paulo. Mas você vai atravessar o Mediterrâneo da sua vida, como Paulo atravessou o mar do Mediterrâneo e chegou à ilha de Malta. Segundo. Que Deus esteja abençoando a cada um dos queridos em meio a tempestade que você está vivendo. Que você tenha, assim como Paulo, o apóstolo, a lucidez para ouvir a voz de Deus. Muito bem, queridos. Se você gostou dessa explanação, se sentiu abençoado pelas nossas considerações, compartilhe o nosso vídeo, porque há muitas pessoas enfrentando grandes tempestades e não tem referencial nenhum. E estão perdendo a lucidez. Compartilhe a nossa palavra, porque dessa forma você estará anunciando o Evangelho, você estará abençoando os seus amigos, seus parentes e os seus entes queridos.